O tempo segue instável no Rio Grande do Sul neste final de semana, mas a chuva vai ser menos intensa do que nos dias anteriores. Tanto no sábado quanto no domingo, a condição é de pancadas rápidas e isoladas e temperaturas mais amenas. Amanhã, em Porto Alegre, haverá muita nebulosidade. A máxima não vai passar dos 24 graus. Uruguaiana terá mínima de 15 e máxima de 25. Já em Santa Maria, a máxima será de 22 graus. Essa é uma técnica oriental milenar que trabalha o equilíbrio físico e emocional do corpo. Seja bem-vindo ao mundo da reflexoterapia, um processo baseado na aplicação da reflexologia, que é o tratamento de diversos problemas através de massagens que são feitas nos pés. Vani trabalha com isso há dois anos e meio. Ela chegou nesse mundo depois de enfrentar uma depressão profunda. Transformou a minha vida, a minha família, porque não tinha mais condições, né? E comecei a fazer o curso. A Darciane é paciente da Vani tem dois meses. Ela não tem um diagnóstico concreto dos sintomas que tem, mas já trata isso há 20 anos com antidepressivos e remédios para dormir. Depois que começou a fazer a reflexologia, a vida mudou. Depois de 20 anos procurando soluções e remédios, que muitas vezes a gente não sabe se está ajudando ou se está piorando, né? Eu vim na primeira sessão, eu já senti um alívio. Eu já senti uma melhora. Tanto que eu vim na segunda, na terceira e vou continuar fazendo o tratamento, porque a cada vez que eu venho, eu melhoro um pouco mais. Existem vários benefícios dessa técnica que trabalha especificamente através do relaxamento. O que eu sei da reflexologia é que ela vai desbloqueando pontos nos pés. E a cada ponto que dói é porque tem alguma coisa, algum problema ali. E ali a pessoa, o inconsciente dela vai mudando, né? O inconsciente vai aceitando. Então essas gavetinhas, essas lembranças ruins, a gente vai limpando. A gente consegue ver os problemas da pessoa, né? No pé, problemas relacionamento, traumas, né? Problema com pai, problema com mãe, problema com irmãos, né? Belovedere. Um mundo que ocorreu. É isso que não se importava. Isso que é — É isso que o Alex Lutani ainda vai avagar cestra das regras! Obrigado.